Nossa, meu Deus do céu, eu não posso não ir por nada, você não vai perder, velho. Não, 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 não. Vai pra lá. Sai fora. Nossa, não é dois, um. Vem com o usuário, vem. Com o usuário. É isso, garoto. Perfeito, velho. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Francisco, rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de One Piece Bounty Road pra vocês. E, cara, eu tô aqui pra comentar um esqueminha que, tipo assim, é um evento que eu já conheço dentro do game aqui, porém eu acho que vale dar um comparado com o NXB, beleza? Porque o NXB atualmente não tá com muitos modos de jogo pra gente tá brincando e tudo mais aí. Mas, porém, cara, eu queria mostrar pra vocês um evento que chegou recentemente dentro do game aqui, tá? Do One Piece, no caso, que eu acho que serviria bastante pro NXB, tá ligado? No caso, digamos que a ideia do evento, assim, é legal pra caramba. Nossa, eu gostei demais do jeito que acontece essas coisas lá. E eu vou estar mostrando pra vocês esse vídeo como é que funciona então, viu, rapaziada? Pra dar uma brincada aí e tudo mais e sair no tapa com a galera, beleza? Então, vamos começar essa enrolação aqui só pra dar uma brincada mesmo, rapaziada. E, basicamente, aqui no Challenge Battle eu vou ter que tirar a musiquinha, porque é a música do anime que tá rolando aqui. E como é que funciona esse evento aqui, rapaziada? Basicamente chama Brawn 8, beleza? E, cara, esse evento é muito fera, por quê? Tipo, mata-mata, tá ligado? Conforme você vai dando Q1 nos inimigos, você vai subindo a tua pontuação. Porém, quanto mais você dá Q1 nos inimigos, mais chance você tem de se roubar também. Porque você vai somando pontos, o cara vai lá e rouba pontos. Então, eu acho que seria bem legal se trazer esse esquema aqui pro NXB também, rapaziada. Mas, pra mostrar pra vocês também, beleza? Eu vou montar uma par aqui. Na verdade, hoje eu vou usar elemento, tá ligado? Por causa que ele é muito bom pra esse tipo de pancadaria aqui. E também o Lau, tá ligado? Você tá falando sério? Mas eu vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona então esse evento aqui. Eu já somei a maior quantidade de pontos que você pode estar conseguindo aqui pra pegar essa recompensa, beleza? Agora é só na base da brincadeira mesmo. Ou se não pegar um rank, né? Que eu acho que tem o rank 10k aqui. Na verdade, o rank 5k já fica legal, né, mano? Porque você já ganha essa medalha aqui, né? Pra fazer transferência. E mais dois diamantezinhos, né, rapaziada? Esse eventinho que é legal, cara. Então, vamos entrar aqui? Beleza, eu acho que começo mostrando o meu time aqui e tal. Beleza? Esse daqui já é padrão do One Piece mesmo, né? Beleza. Fih, muito da hora, rapaziada. Aí, ó. Começa com a pontuação zerada ali e conforme você vai fazendo que o meu inimigo vai somando mil pontos pro teu time, tá? Lembrando que se você acumular muito, você começa a ser caçado, rapaziada. Peraí que bugou o controle aqui, mano. Ah, tá. Agora voltou. Não sei se é erro de internet que acontece de vez em quando. Eu tô achando um vagabundo aqui, ó. Aí, ó. Achamos um vagabundão aqui já. Vai tomar nas costas, hein, velho. RUM! Nós travamos pra caramba. Ó, tô caindo FPS demais aqui, velho. Não sei porquê. Beleza. Não sei se a internet tá vacilando aqui. Ó. Tem um Kid aqui, ó. Quem pode tomar na oreiga? Pra cá, vem. Ó. Deu perfeito de dó, devagabundo, cara. Beleza. Ficar de olho no mapa ali, né, cara? Porque, às vezes, os caras chegam do nada, velho. Beleza. Nossa, tirou o cara do RUM do Lau, mano. Não cai mal, não. Aqui é nóis, velho. Bom que eu vou estacanatar, rapaziada. O Roger aqui, depois, é nóis, velho. Ah. Boa. Ah, pegou ainda. Achei que nem ia pegar, velho. Ah, malandrão. Beleza. Ó o restinho de vida, mano. Peraí, calma. Agora vai. Aí, beleza. Opa. É, eu segurei aqui. Achei que tinha inimigo perto, mano. Mas não tinha ninguém pra me aparar o golpe. Beleza. Isso já era, mano. Aí, ó. Levamos um. Somando mil pontos a mais pro time ali. Nossa, tá... Opa! Que tesoura perigosa, hein, velho. Perigosíssimo. Eu tenho que destacar mais esse ataque aqui, mano. Quero dar hit com os caras. Se bem que eu tô magro também, né, velho. RUM! Um dando um no outro, mano. RUM! Ó, toma. Desviou esse fogabundo, cara. O cara não conseguiu desear do meu golpe. Beleza. Tô chegando. Ó, tem que proteger esse Lau aqui, mano. Ele tá com 5 mil pontos acumulados, velho. Aí, beleza. Nóis. Perfeito, velho. Acho que eu vou no queiminho ali, hein, cara. Acho que eu vou nesse meinho aqui, hein, cara. Ô, louco. Mas tá com bastante difícil fogabundo aqui, hein. Beleza. Boa! 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 Levamos mais um ali. Ó, agora eu começo a ser caçado. Eu tô com 5 mil pontos acumulados aqui, velho. Vem, vem. Hum, eu ia soltar nele. Não, não faz mal, não, cara. O que importa é que é culpa a nós. Nossa, tá 12x2. Caramba, a gente tá com muito ponto, rapaziada. Olha que perigo, velho. Vagabundo. Ô, Zorão, vem aqui, cara. Vem aqui, vai. Dá essa porcaria. Ah, moleque. Toma. Sai fora. É, ataque destacado é uma beleza, rapaziada. Você dá um tapa nos caras, não tem jeito, velho. Cara, acho que eu vou pegar esse rapazinho aqui, né. Vai ser uma pancada só que velho. Aí, beleza. Mais um pra nós. Nossa, meu Deus do céu. Mais um. Cara, não posso morrer por nada, velho. Nossa, meu Deus do céu. Não posso morrer por nada, senão vai perder, velho. Não, 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 velho. Não, não, não. Não. Ah, mano, ó. Os caras passaram, velho. Eu tava com 13 mil pontos acumulados. Os caras virou. Isso que é complicado, velho. Na moral. Ah, não, velho. Não vai dar tempo, não. Nossa, tira a mão dessa porcaria. Olha o cara, velho. Pegou a cura ali indo pra ajudar, mano. O que eu vou fazer aqui agora? É, já era. Vai, picota a galera, vai. Picota a galera, mano. Vai, vai, vai. Ó, palhaçada, cara. Ó, o erro foi meu, mano. O time perdeu por causa de mim. Se eu não tivesse morrido com aquele kid de vagabundo. Nós tava com uma pancada de ponto na frente, cara. Ó, eu dei 13 mil de ponto pros caras. Mas tá bom. A próxima é nossa, velho. Tá brincando comigo? Obrigado, hein. Tá brincando comigo. Tá brincando comigo. É. É, galera. Mais um partidip para nós, cara. Beleza. Tem uns luf ali. Vamos ver o que vai rolar aqui agora, ó. Parece que tá... Tá esquisito esse negócio aqui, velho. Tá carregando até que rápido. Vem, vem. Vem, camusário, vem. Vem, camusário. É isso, garoto. Perfeito, velho. O cara... Nossa, chegou no camusário. Uh, os três, velho. Ó, dá pra levar um ali. Aqui? Ó, tem que luf ali, mano. Luf ali, ó. Esse luf aqui, ó. Ah, brincou, né? Ae, levamos mais um look agora. Ó, esse lixo aqui, mano. Sai fora. Ó, o cara, velho. Sai fora, mano. Ficou fazendo graça. Tá no reino da vida já, mano. Opa! Sai fora, mano. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Vai pra cima dele. Não tem o que fazer mesmo. Ê... O quê? Magro, hein? Pô, mas tá magro demais, hein. Eu tô muito forte. Peraí, vem. Ó, ó. Aí, pra você ver, cara. Os caras tão vacilando. É possível que é bots. Ó, será que é bots aqui, mano? Aí, ó. É óbvio, velho. Ah, não. Vocês tão zoando, velho. Então vem, então. Vem. Vem, Luffy. Eu vou mostrar pra você quantos paus são a canoa, irmão. Vem pra cá, vem. Vai pra ter focado no outro, hein. Vai também. Vai, mano, não. Opa. Sai fora, filho. Toca. Nossa, tô com 19 mil pontos, rapaziada. De novo. Quer ver? Nossa, não posso morrer não, velho. Ficar esperto agora. Tô até vermelho aqui, ó. Ah, mas aqui é bots. Não é impossível, mano. Olha. Ó, perigoso, cara. Perigoso. Sai fora, velho. Sai fora, vocês dois, mano. Ah, não. Tá todo mundo em cima de mim, velho. Ah, não, velho. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Vamos lá, caindo. Ó, caindo não, caindo, mano. Nossa, tô confundindo os caras. Ó, toma você também. Ó, tem mais um lixo vindo aqui, ó. Ó. Beleza. Toma também. Ih, mano. Ataque destacado é assim mesmo, rapazé. Deu uma atrás da outra, velho. Ó, de novo. Roll. Olha o relinho da vida lá. Usa skill, vai. Beleza. Ele deu perfect dodge, mano. Cara, se eu morrer, vai ser um prejuízo e tanto, mano. Nossa. Ó, o último golpe desse. Nossa. Brigoso, cara. O último golpe desse Luffy é apalhaçado, cara. Toma. Meu Deus do céu, cara. Esses caras tão assim... Não. Agora morreu o rolê, velho. Ah, não. Isso. Boa. 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 Boa, velho. Nossa, vou morrer, velho. Ô, que que é isso? Pera aí. Ah, então vem, então. Vem. Quero que vocês vêm agora. Toma, seu... Mano, vagabundo. Aí, ó. Nossa, que chapulhetada, hein. Tem mais um aqui, ó. Olha que vagabundo, mano. Vai, né. Vai, né. Deixa não. Deixa não. Boa. Vou levar mais um aqui. Cara, vou vazar aí fora daqui, mano. Ô, 46 mil pontos. Não, não. Ih, mano. Magro. Magro lá. Olha os caras, velho. Louquinho pra arrebentar eu também. Então, vem. Então. Nossa, o cara tá deitado já, mano. Já era. Nossa. Nossa, mano. Só na base da manguaça, rapaziada. Olha, não é possível. Tá muito fácil, velho. Esses caras aqui é bote. Yuma, Udon, Asashi. Esses caras aqui é bote, rapaziada. Não sei. Vixi. 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 Eu acho que eu vou tomar nori, hein, cara. Esses caras aí tá forte, mano. Cara, esse daqui é muito fera, cara. Você cai no soco, galera. Fih, ó. Como se não tivesse a manhã, rapaziada. Você cai no soco como se não tivesse a manhã. Vai só somar no ponto ali. Ó, tá vagabundo ali, hein. Beleza. Vai daqui mesmo. É, eu errei aqui, mas tá bom, né, velho. Ruuu. Vai. Chapuletado, né? Vai. Isso. Boa. Tá louco, hein. Dois lá descendo porrecho no cara, hein. Não quer mais nada. Opa. Ó os outros ali, ó. Beleza. Baca do amor. Opa. Peraí, calma, velho. Calma. Vai pra lá. Sai fora. Nossa, não é dois. Um. Um deu uma espadada no outro ali, velho. Beleza. Vou botar fora daqui, ó. Opa. Tem vagabundo aqui, ó. Vem pra cá, vem. Ó. Chapuletado nele, mano. Nossa, porque é o Luffy, hein, velho. Boa, mestre. Cara, vou pegar esse cara aqui de longe, mano. Quer ver? Só esperar uma oportunidade, eu vou rasgar o peito nele. Opa. Aqui, aqui. Ah, mano. Não é possível que eu errei isso, velho. Nossa. Pior que era pra ter dado... Opa. Era pra ter nocauteado aquele cara ali, velho. Nossa. Cara, eu só fico andando de longe, não é que eu vejo uma oportunidade, fi. É nóis, mano. Opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Beleza. Já levou aqui ali. Opa. Quem tá aqui, ó. Caiu? Não. Ô, louco. Aí, mentiu, hein, velho. Nossa, tô usando tudo errado, cara. Sai fora. Nossa, vai ser foda, cara. Eu não morri aqui agora. Não deu tempo, cara. Pô, isso aqui não valeu, não. Com certeza. Vamo, vamo pro rojo, rapaziada. Tem essa não, cara. Propai essa daqui já, mano. Serão mesmo. Vem, fia. Vem. Vem com nós. Beleza. Quase, hein. Cadê ela? Nossa. O Zoron rasgou nós aqui, velho. Beleza. Sai fora, velho. Achei que acertado aqui. Ah, que ele tá deitado já. Pode crer. Já era. Perfeito, velho. Protegeu o mestre ali, cara. Tá com bastante ponto. Ah, mas tá louco. Ele tá com o relinho da vida. Já era, velho. E agora, hein? Isso, mano. Onde você vai? Tomei. Ó. Pior que não. Se bem que o Zoron tá topado, né? Deve ser por isso. Boa. Ó, matei alguém ali, hein. Matei alguém ali, hein. Isso, mestre. Boa. Pegou, velho. Nossa. Não sei se pegou. Acho que não. Ó, os caras tudo nem além da vida, velho. Fica paradinho, vai. Fica paradinho, mano. Se gostar de vocês. Ó, passamos, mano. Tomei com 25. Isso. Beleza. Levanta aí, vai. Mais um pra conta, vai. Boa. Mais um pra conta. 26. Boa. Ah, não morri, velho. Não. Não, 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 velho. Mano. Roubaram meus pontos, entendeu? Esse foi o problema, cara. Nossa. Ó, da hora, cara. Esse evento aqui é muito fera, cara. Na moral. Mas só vou mostrar pra vocês mesmo como é que funciona esse challenge battle aqui do One Piece, tá? Eu achei a proposta dele muito interessante nessa parte. Eu acho que o NXB poderia fazer uma coisa do tipo aqui. Tipo, colocar uma arena ali, tá ligado? A galera sai no tap ali. Obviamente vai resetando, os caras vai revivendo e tal ali. Se o personagem tiver revivo lá no NXB aí não conta, ligado? Porque aí ele vai levantar e lutar de novo. Vai só se ele for nocauteado de vez mesmo. Que aí começa uma somatória de ponta ali. Mas seria bem interessante, cara. Na moralzinha, trazer um evento desse jeito aí nesse esquema. Seria bem legal. Porque se tem como fazer aqui, deve ter lá também, cara. Nesse esquema de servidor aí. Aquela sala que a galera entra e tudo mais ali pra participar. Eu acho que daria de boa pra fazer, cara. Mas na moralzinha, cara. Eu gostei demais desse evento aqui. Queria mostrar pra vocês como é que funciona aqui então. Beleza? Então tamo junto com o rapaziada. E é nóis, hein? Valeu.